Prezado internauta, você sonhou que não conseguia entender em 100% o que uma pessoa estava falando pra você lá no sonho? Então, se era parente seu que estava falando algo pra você, mas que você não conseguia entender direito o que que era, este sonho está enunciando reunião em família, tá? Várias pessoas vão fazer uma reunião em família, pode ser uma festa, um aniversário ou algo parecido. Mas se a pessoa não era parente, está enunciando, suponhamos que a pessoa que falava pra você que você não entendia o que ela queria falar pra você, ou que a voz dela não saía, então, este sonho quer dizer pra você que você vai se reunir com uma ou mais pessoas que não são parentes seus, tá? Mas que ali você vai ficar sabendo o que que é pra você saber, tá? Lá no sonho você não conseguiu ouvir direito ou não conseguiu entender, mas na vida de vigília você vai ouvir direitinho, tá? E se era parente que falava pra você que você não conseguia entender, não fique estressado, porque nos próximos dias vai haver sim um reencontro, tá? Com pessoas da família e você vai saber o que que a pessoa estava falando pra você no sonho ou tentando falar, tá? Esse tipo de sonho vem quando nós temos ligação astral forte com desconhecidos ou com conhecidos ou com parentes, né? E lá no sonho a gente está recebendo a imagem deles, mas não está conseguindo receber o áudio, tá? Mas não fique nervoso, não fique preocupado. Se você não conseguia entender, se não ficou claro pra você o que o conhecido ou desconhecido ou parente estava ali falando no sonho, nos próximos dias vai haver aí uma reunião e o enunciado é de reunião agradável, tá? Quer seja com conhecido, com desconhecido ou com parente. É coisa boa, é reunião, é festa, é confraternização, tá? Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. E ó, gratidão. Obrigado.